Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um giro de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 22 ou 10 de 2014, com os fechamentos do dia 21. Podemos ver aqui que o Ibovenespa deu mais uma queda grande, 3,4%, a gente tinha outra linha aqui de baixo nos 52.300 pontos para ser atingida, ele durante o dia inclusive passou, chegou nos 51.000, 51.922 foi a mínima, para fechar aí um pouquinho acima do suporte. Nessa região que ele está, ele deu uma furada aqui, a gente já viu isso acontecer, uma vez ele passou direto, na outra vez quando ele deu a furada e ficou perto ele acabou voltando, então a quarta-feira vai ficar em aberto, tem essa possibilidade, tem algumas vezes que a gente vê ele passar e ir para algum suporte e tal, dessa vez como ele passou dos últimos fechamentos, dos últimos fundos, ele entrou em uma região aqui, onde ele foi testar os 51.200, então ele pode continuar a fazer essa queda nessa quarta-feira, certo? É isso que parece, tá? Pelo fato de ter o suporte logo abaixo, é que fica aberto também a possibilidade de correção, daí que ficou indefinido o dia, né? Hoje não tem muito viés. Se passar daqui, tem uma intermediária aqui nos 51.200, como eu falei, e depois fica os 50.000, 0,0,0, como suporte forte, daí é um suporte bastante forte mesmo, porque a divisão é das dezenas, né? Do 49 para os 50.000. Bom, agora do Banco do Brasil. O Banco do Brasil que teve um super gap de baixa aí hoje, né? Caindo 6,8%. Desses 6,8%, o 6,6% foi de gap. Então, foi tudo de gap. Na verdade, ele abriu com 8% de baixa, acabou subindo um pouquinho por isso do candle verde aí, mesmo com gap de baixa. Ele faz uma coisa muito parecida com o que a Petrobras já tinha feito, né? Da última vez, que ela montou uma... Parecia uma linha de reversão para cima, e acabou voltando aqui para baixo, né? O Banco do Brasil fez uma coisa muito semelhante. E fica agora o 26,95 como suporte para ele. Vamos colocar aqui a progressão para baixo. Se ele perdeu o 26,95, tem o 25,31 e o 24,30. Então, tem um horizonte aí de pelo menos uns 15%, parece pouco, né? Porque está na parte de baixo do gráfico, mas são 15% de oscilação para ele aqui para baixo. E para cima, vamos abrir aqui, fica os 28,60, tá? Como resistência imediata, seguido do 29,61, então, um real para cima. Aqui o gráfico da Vale agora. A Vale que estava sentadinha no 22,72, que era um suporte, fez uma mínima mais bar, que acabou subindo, fazendo uma figura aqui bem bonita do envolvente de alta. Quer dizer que ela tem todo... tem tudo pronto para testar de novo essa parte de cima aqui do 23,95. Ela está no 23,10, então seria uma alta de uns 3,5%. O que ela indica, na verdade, é essa projeção aqui de entrar entre a área, a linha de pescoço do ombro, cabeça a ombro, e a resistência do 23,95 ficar por aqui essa indicação que deu hoje para a gente. Lembra que para ela voltar para a tendência de queda, ela vai ter que perder essa mínima aqui dos 22,12, né? Se não perder a mínima dos 22,12, ela continua na área de definição, e dentro da área de definição que vai até os 23,95, ela acabou de dar o sinal que ela deve tocar na parte de cima dessa área de definição. Rompei nos 23,95 para cima, aí sim a Vale dá uma sinalização de projeção de alta de novo. E aqui a Petro, né? Petro que pulou aí os 17 reais que a gente tinha falado para ela, fez um gapzão de baixa aí, isso é o rebaixamento da dívida dela, e foi de novo lá para os 16,68, ela tinha um vamos abrir essa ombro aqui em cima que foi rompido duas vezes, né? voltou para a linha de pescoço a segunda vez, depois veio de novo, e está muito próximo de ser tocado aqui nessa projeção, tá? Pode ser que isso aqui funcione como um suporte para ela também, de qualquer forma, isso está mais baixo, está no 16,20, ela está no 16,68, até chegar na edição 3% a mais de queda para a Petrobras, e depois disso ter o 15,86 como suporte. Nessa região que ela está aqui, são vários suportes seguidos, né? Junto com essa projeção do ombro-cabeça-ombro, vou voltar um pouco aqui para a gente ver. Ó, e abaixo aqui dos 15,15, que é essa próxima, esse próximo suporte aqui depois do 15,86, abaixo dos 15,15 ela entra em queda livre, né? Para vir até que os 12 reais de novo, tá? Então a Petrobras tem uma região dura aí de suporte entre 16,68 e 15,15, e abaixo disso da última vez ela não teve muita dificuldade de percorrer não, então fica um alerta para a gente. E para encerrar vamos falar do Dow Jones. Dow Jones que tinha feito vamos voltar aqui para ver a linha do Fibonacci, ó. Dow Jones que tinha feito o fundo aqui embaixo, né? Retomou, passou de volta para cima dos 16,500 pontos, deixou bem marcado aqui um fundão, tá? Então a última resistência dele, ele fez uma coisa parecida aqui, né? A última resistência dele fica sendo aqui no 16,678. Se ele passar o 16,678 é muito provável que ele vá de novo para os 17,000 pontos, tá? Se ele segurar aqui e começar a cair de novo ele pode fazer um fundo duplo, pode fazer bandeira, pode fazer um monte de coisa. Mas o 16,678 é o número mais importante por enquanto. Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo Rio de Mercado em 5 minutos. Tchau.